Se entrasse fora do tempo eu já nem estaria aqui Passatempo é contratempo para quem quer evoluir Fico louco com pouco e por pouco ia cair Mas suspendi o sufoco para poder sorrir Não sou pró, sou prof, para já não quero o contrato Não falem do moção se nunca tiveram contato Sou espalha-fato, espalho o meu tato, x-ato Diz certo o facto, mostro-te o resultado nato Fico estupefacto com quem sou Não me conheço, tira-me a etiqueta, diz-me qual é o meu preço Sou um produto, bem em número de série Até o dente tem preço, vendi-os a tudo fairy Deste puto sou vendido, pensando estar a crescer Soltasse atrás, punha o pai natal a responder As minhas questões, não sei se estás a ver Se ele oferecia água ao puto que estava a morrer Se o protegia ao inocente que estava a sofrer Se ele entendia a hipocrisia no seu dever Pode não ser legítimo, mas não quero ser mímico Com o coração gelado, trancado no frigorífico Pois é terrífico e fico sem reação Se a bomboca não bomba, fica bomba de explosão Disto tenho noção, mas não noto evolução Já não dou tempo ao tempo, foi acusado de extorsão Não confio nas horas, que é meu meu calendário Faço o que posso, quando posso Não preciso de horário, penso ser independente Que faço escolhas por mim, mas quando fico doente O pensamento chega ao fim Depende do amor e a gente, eu preciso amá-la até o velho Mais rico precisará de uma bengala O guito é invejável, mas não compro o amor Suborno ao amor fraco, mas não lhe atinge o valor Porque o que tu tens vai e vem, como um vai e vem Mas sem pai ou mãe, o puto fica sem ninguém E sem percentagem, fica sem quem lhe deseja o bem Mas porém, não chorem, farei que vos adorem E é com a escrita mais pressiva que sei sendo agressiva Para mudar a mente ativa de quem tem o que não precisa Não quer viver um visa, quer apreciar a lisa Só preciso de emoção, o resto a razão concretiza Dinheiro é jogo, só cá, quem queima as regras Ganância do povo é chapa muitas guerras Se o jogo falha, o amor sobe tipo balão Mas o cupido do guito dispara e fura o cocifrão Dispara e fura o cocifrão